Bom dia, seus masturbadores compulsivos. Já que gostaram da ideia, eu vou contar essa proeza que o meu amigo Rodrigo, não é o nome verdadeiro dele, conseguiu fazer. É o cara da história da segunda-feira que contou pra gente no PS do e-mail que o amigo dele tinha tido dois filhos com duas mulheres diferentes no mesmo dia. Certo dia, estamos falando no grupo de WhatsApp, o Rodrigo começa a mandar foto do guri que acabara de nascer. Até aí tudo certo, mas uma hora depois ele começou a mandar foto de outra criança. Achamos que são gêmeos, mas ele disse que não e parou de falar por um tempo. Quando ele voltou pro grupo, começou a contar a história. Disse que engravidou duas gurias ao mesmo tempo e as duas foram dar à luz no mesmo hospital. Ele engravidou as gurias ao mesmo tempo, então era uma relação sexual a três. Não, porque as crianças nascem com uma distância. Ele pode ter dado uma... Mesma semana. Ele pode ter chegado ao orgasmo com as duas meninas na mesma ocasião. Não. Ah, isso pode. É uma possibilidade, mas aparentemente pela história as duas gurias não se conheciam. Ele só transou de manhã, eu cume e de noite com outra. Pode ser no outro dia, três dias depois, um mês depois, sabe como é que foi? Um mês já é prematuro. Pô, você apreciou o programa, chegou atrasado hoje, né? Você sabe que eu ganho, eu tive um filho prematuro, né? É. É, o apelido dele era long neck. Mas quantos meses ele... Porque ele tinha o peso de uma garrafia de cerveja. Mas quantos meses tinha? Nasceu de três meses. Três meses. Molequinho guerreiro. Molequinho guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Infelizmente não vingou. Mas guerreiro. Rapazinho. Isso é triste, né, Paulista? Rapazinho. Molequinho. É uma história... Ponta firme. Cara, você tem que começar a fazer o programa com o microfone na mão também, ó. Molequinho. Vamos lá, então. Vamos lá, Paulista, vamos seguir aqui. Ponta firme, moleque. Segui a história do Rodrigo, que nome falso. Rodrigo, Paulista. Quando ele voltou, começou a contar a história. Disse que engravidou duas gurias ao mesmo tempo. E as duas foram dar a luz no mesmo hospital. A surpresa maior foi da equipe médica que, ao veram entrar novamente no bloco cirúrgico, ficaram se olhando sem entender absolutamente nada. Como era obrigatório o uso de máscaras, eles ficavam olhando mais pra ele do que pra guria em trabalho de parto, tentando ver se era mesmo o mesmo cara. Imagina, é claro. Ficou um climão. Maior ainda foi o susto da equipe de enfermagem, pois uma ficou no quarto ao lado da outra depois que as crianças nasceram. Uma das enfermeiras chegou a sair e voltar da sala pra ver se não tinha errado a porta. E foi assim durante três dias até a alta das duas. Quem manda é o William de Canoas. Aí é o seguinte, olha que maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Ele botou aqui o seguinte. PS. Ele contou essa história aqui, tá? PS. Se quiserem, conta a história de... Se quiserem, conta a história de um amigo meu que se cagou perna abaixo quando tomou um fio terra por pilha nossa. PILHA. Que merda. PILHA DOS GURIS. Vai meu, vai. Vai meu, faz isso aí que é joia. Para, não faz isso aí. Para, azar que a tua mulher não tenha mão. Vai com o braço. Vai, vai.